Olá amigos, eu sou Thiago Moraes, bom domingo, tá tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero mostrar as sanfonas que vão estar disponíveis à venda daqui uns dias Também quero mostrar também essa Dallapé, o Gantônio, que a gente tá trabalhando nela A galera fica perguntando, Thiago, cadê a Dallapé, cadê a Dallapé? Vou mostrar em que estado que tá, é um projeto meio demorado Só que a gente vai protelando, protelando, mas vai demorar, então tem que pegar pra fazer, né? Amigos, eu vendi a Silvio Soprani pra Ivolândia, Goiás, né? E o comprador chegou, me mandou foto dela, Thiago, tô muito satisfeito, ficou muito boa Beleza, a gente fica muito feliz Só que ele tava doido pra tocar a triparada dura e a sanfonas tava dando violins Falei, gente, mas como? Aí fiz um vídeo com ele e tal Aí descobri, na chamada de vídeo, que tinha um parafusinho que tava solto Ele arrumou o parafusinho e olha só o que que deu Olha só Ele tocando de lá e eu tocando de cá Foi muito gostoso, foi muito bacana Obrigado aí, agradeço todo mundo que compra sanfonas comigo A gente tá aí pra ajudar e pra resolver, né? Olha só, aqui também foi pra Minas Gerais, aqui a Paolo Soprani Primeiramente, bom dia E como é que tá as coisas por aí? Tudo bom? Aqui, graças a Deus, tá bom Eu tô feliz da vida, muito satisfeito Tem mesmo que te agradecer pelo seu esforço Pela sua honestidade Por tudo E que Deus te abençoe, viu? E te dê muitos anos de vida e saúde É isso aí, meu amigo Meu forte abraço Fica com Deus É pra isso que a gente trabalha, né galera? Pra sanfona chegar bem na sua residência Pra fazer alegria Pra você tocar com seus amigos Pra isso que é o nosso trabalho Tá bom? Vamos lá então Olha só, galera Essa aqui é uma escandale maestrina Tá? Ela é uma escandale maestrina Que a gente tá trabalhando pra colocar disponível a venda Tá? Os castelos não tão aqui Porque os castelos já estão sendo afinados, tá? Tá ali na mesa Eu vou mostrar pra vocês O dos baixos Eu já fiz a pré-afinação Depois eu tenho que fazer a limpeza, tá? E fazer aqui a limpeza da cera restante Que ficou, né? Olha lá, ó Coro tudo novo Tudo zerado Tudo certinho Tá vendo? Tudo limpinho É... Aqui tá o paletamento dela Do teclado, tá? Ela é terça de voz Essa aqui é uma que tá quebradinha Tá marcada que eu não fiz a limpeza nela Pra fazer a troca Aí vai ser colocado o valvulamento novo Os estabilizadores do jeito que tem que ser E valvulamento sintético Nas agudas, tá? Do jeitinho que tem que ser Tá aqui pronto Já tá limpinho A gente vai fazer a... A pré-afinação dela Depois a gente faz a afinação Na sanfona E é uma sanfona muito boa, galera Galera, eu também tô fazendo O fole dela não tá aqui Eu tô fazendo o fole E vai ser feito uma tampa Modelo super sexta, tá? Vai ser feita uma tampa Modelo super sexta A gente vai fazer Do jeitinho que tem que ser feito Essas teclas vão ser limpinhas É... O baixo tava... Olha só Que que é o trabalho Que a gente faz, tá, galera? O baixo tava mais sujo Do que o teclado, tá? Os baixos aqui, ó Tavam mais sujos Do que o teclado A gente já fez um dos processos De limpeza Tá faltando ser feito ainda O polimento, tá? E a gente faz tudo Pra... Pra... Pra ficar O mais bacana possível Pra você Galera Na Dalape é o seguinte A Dalape, você viu Que ela não tava dando som nenhum, né? No último vídeo Que eu mostrei Olha só Olha como tá O paletamento Da Dalape Ferrugem puro, né? Ó Ela nem dá som Tá vendo, ó Porque a paleta Quando você toca Ela pura aqui Igual eu fiz na outra Ela tem que dar som Aqui, ó Ah, essa aqui tá Porque ela tá com menos ferrugem Tá vendo, ó Essas aqui, ó Essas aqui tão dando som Na sanfona Porque ela não tá Ela tá com menos ferrugem O sistema delas também É um sistema Que corre aqui dentro Então essa folha aqui, ó Tem que tá muito levinha Se essa folha não tiver levinha A sanfona A sanfona não vai dar o som Aí eu me perguntei assim, galera Será que esse paletamento Vai dar certo? Será que esse paletamento Vai dar som? Aqui, galera Eu peguei uma, ó Aqui, ó E fiz a limpeza Fiz uma limpeza grosseira, tá, galera? Você pode ver que não tá limpa Igual a de lá Fiz uma limpeza grosseira É o mesmo paletamento, tá? Tava exatamente do jeito Que tava aqui E já 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 deu o resultado Tá vendo? Você vê que ela, ó Tá dando som Aqui não tá, ó Aqui não dá som Por causa do ferrugem Aqui Os castelos do baixo Vou mostrar uma curiosidade Pra vocês Olha só No castelo do baixo Peraí que aqui vem junto, ó Olha como é que pode O ferrugem ser a coisa mais engraçada Enferrujado Enferrujado Nenhum ponto de ferrugem Aí, ó Nenhum ponto de ferrugem Aqui, ó Aqui tudo enferrujado Tá vendo? E do lado Aqui Nenhum ponto de ferrugem Esse aqui são São os baixos do fundamentais São as A primeira carreira de baixo Aqui vem pra segunda carreira Ó, pra segunda carreira, galera Nenhum Nenhum ferrugem Aqui, galera Essa sanfona Vai ter que ser feita Afinação completa Algumas Algumas Das paletas Vão ter que ser substituídas Devido a muito ferrugem Jogo de pico As paletas Que são mais sensíveis Aqui, ó E também Claro que o sapatilhamento Tá vendo? O sapatilhamento já tá Quando o sapatilhamento Tá preto assim É sinal que já vazou Bastante ar aqui Que tá com perca de ar Tá? O fole dela É o original Ó Mas claro Que vai ser feito Tudo novo É uma Dallapé 1929 Deixa nos comentários Aí quem tá doido Pra ver essa sanfona pronta Eu sou uma das pessoas Que tô louco Pra ver ela pronta Eu vou te mostrar Aqui o sistema De mudança de vozes Dela Ela tem esse sistema De mudança de vozes Aqui, ó Certo? Uma coisa Que eu tô tendo problema Galera É o seguinte Achar Um acabamento Parecido com esse aqui Porque é o seguinte Em locais aqui Tá vendo? Eu vou ter que fazer A restauração Vou ter que fazer Uma pintura Ou colocar um celulóide aqui Eu vou ter que tirar Pra fazer Esse acabamento aqui Eu vou ter que tirar Esses detalhes dela aqui Pra refazer Aqui eu tive que pegar Eu tive que colar Então vai ter que ser feito Então eu preciso De achar um acabamento Parecido Pra deixar ela O mais Original possível Tá? O sistema de mudanças Dela O sistema de mudanças Dela É assim Eu vou mexer aqui E ele vai virar Olha lá Tá vendo? Esse é o sistema De mudanças Dela É bem primitivo Tá? É bem primitivo Mas funciona Tá bom? Isso aí é pra quem Tá me perguntando Como é que tá A Dalapeia Como é que tá funcionando Vai ser desse jeito Aqui meus amigos É uma outra sanfona Que eu também tô restaurando Fazendo fôlego Fazendo tudo Essa aqui é uma Paolo Soprano Tá? Ela é 120 baixo Olha o estado que ela tá E eu vou mostrar depois O estado que ela vai ficar Tá? Vai ser feita afinação Fôlego Pintura Tampa nova Vai ser feito tudo também Tá? Ela é uma sanfona De quatro registros Está no teclado E aqui nos baixos Ela não tem registro Ela é quarta Ela é quarta nos baixos Sanfona com madeiramento Como você tá vendo aqui Muito bom Tá? É uma sanfona De som muito bom Ela tava com o fôlego Todo furado Tá? E mesmo assim A sanfona ótima de som Tá? É... E mais aqui ó Tá vendo? Ferrugem e tal A gente vai fazer o tratamento Pra ela ficar Do naipe Da... Da escandale Tá ali agora Aqui Limpinha Isento de ferrugem Sem problema nenhum Tá bom? Tá bom meus amigos? Essa é a atualização do dia Do... Do... Bom... Bom... Boa semana pra todo mundo Obrigado Todos que tem comprado Sanfona comigo Que ligam Tiago Cadê a sanfona? Cadê a sanfona? A gente... Eu trabalho, né? A gente trabalha É... Um pouquinho demorado É um... É um trabalho de artesão mesmo De fazer os detalhes Todinhos que a gente pode fazer Pra sanfona chegar na sua casa Você tem o prazer De tocar na sanfona E ela tá o melhor possível Tá o mais perto De como ela saiu Da loja Pra vocês Tá jóia? Obrigado Quem ainda não me conhece Eu sou Tiago Moraes Eu moro na cidade Espera Feliz Minas Gerais Zona da Mata Mineira Mando sanfona pro Brasil inteiro Atenda a galera aí É um prazer muito grande Também sou professor de sanfona Tenho os meus cursos Em auladesanfona.com.br E tem promoção no WhatsApp Pra quem quiser adquirir Meu curso de sanfona 32999-36-0003 De novo 32999-36-0003 Tem promoção no curso de sanfona Pra você aprender Tá jóia? Obrigado Inscreve no canal Deixa o like Manda no comentário O que você tá achando Qual sua fona você quer levar pra casa E obrigado por tudo Valeu galera Aquele abraço